Oi, tudo bem? Tudo bem com vocês? Eu sou o Mr. Diversão e eu sou a Lua. E eu sou a Lua. E hoje nós vamos te contar sobre o nosso dia. Então, se você é assim, bem parece. É muito engraçado. Sabe? A gente vai contar o dia desde o início e até agora que são 5 horas da tarde. A Lua, vou conversar porque quando você aconteceu ainda estava dormindo. Estava dormindo, eu já dormindo. Plena. Eu já estou fome. Porque eu sabia que a gente ia cuidar e sair. Aí, eu estava dormindo. No meu sonho, sonhando. Eu sonhando. Eu estava sonhando. Eu era a... 15ª membro do Night Live. Eu lembro. Eu estava sonhando com isso. Aí, alguém matou alguém no meu sonho. Aí, a Anny ligou para a polícia. E o meu sonho foi isso. Aí, eu só ouvia o barulhinho da colher. Sabe? Quando a colher está batendo no copo. Aí, eu escutei. Aí, eu sabia que era a minha mãe mexer em alguma coisa. Aí, minha mãe falou para o meu pai. Vamos fazer café para você. Aí, tipo... Eu não tomo niscal. Nem toddy, nem nada. Só tomo múltiplo. E minha mãe sempre faz niscal. Dá niscal para o toque. Eu ouvi o barulhinho da colher. Só que ela ficou parecendo... Ela ficou parecendo fantasma. Ela estava dormindo. Faz o barulhinho da colher. Ela ficou parecendo colher no copo. Minha mãe, ela me mandou. Foi assim. É porque minha mãe, ela ia fazer niscal com meu pai. Para todo mundo tomar niscal. Porque só eu vim tomar niscal lá em casa. Eu não gosto muito, mas eu tô. Claro. Aí, ela foi bater a colher. Eu vou... Porque eu não gosto niscal. Não gosto niscal. Faz a minha mãe aqui, ó. Um pinguinho, gente. Calma aí. Uma copa de leite. É para não fazer mal. O vobotinho também. O vobotinho não dá para você botar um pinguinho. Porque não vai o pão. É só as bolinhas em cima. E se você quebra as bolinhas, foi pior ainda. Mas eu coloquei três colheres. Não, mas foi só as bolinhas na colher. Não foi o pão. Agora é comigo. Aí, gente, eu tô mais feliz. Ai, seu vobotinho é horrível. Tá. Agora é mini show. Eu cozei. Tá, só que eu pensei com ódio. Por quê? Minha mãe, ela acorda. Acorda. Aí, eu cozei. Cheguei cansado e minha mãe não tava mais lá no quarto com a colher. Que estranho. Aí, chega ela com um copão de leite. Uma colher de meio de copo. Aí, eu... É esse copo aqui, ó. De leite. Aí, ela põe uma colher de leite. Mentira. Mentira. Fica até vendo. Mentira. É porque eu acho que faz mal. Não, eu não quero não, tá? Aí, ela, você vai tomar. Aí, eu também. Só que eu acordei disso aqui. Eu acordo tarde. Com o estilo de tarde. Aí, a gente chega que sair cedo, né? Aí, ela, vai lá tomar banho. Eu, claro. Só que eu tava dormindo quando ela falou que ia tomar banho. Aí, eu fiquei... Eu meti a cerveja pra sala e comecei a mexer no celular. Então, ela, vai tomar banho. Tá. Entrei no chuveiro. Quando eu acabei o banho, porque eu abri o cabelo. Quando eu acabei o banho... Cadê a toalha? Que horror! Aí, aí... Aí, eu abri a porta do banheiro e entrei no boxe de novo pra não molhar o banheiro. Porque ontem, é... Ontem, aí, a gente veio pra China na casa. Aí, eu... Não, até me ensure pra mim! Eu tô ocupada. Eu tô ocupada. Me ensurei pra mim. Eu tô ocupada! Eu não lembro. Aí, ela. Tô... Aí, eu... Não me ensurei pra mim. Eu tô fazendo coisa importante. Ela tava se maquiando. Aí, minha mãe... Aí a minha mãe falou assim, Luciana vai lá pegar a parede pra subir, né? Tá, aí ela pegou com aquela cara e ele tipo... Aí ela me deu. Aí eu... Aí, como tá sua história? Gente, já começou a esquecer da parede. Que bonito! Eu sempre saio de delineado gatinho, né? Na maioria dos vídeos que vem, eu tô de delineado. E ela não tá de gatinho de mim. Viu, ó, eu não sou de mais de gatinho, porque eu sempre saio de gatinho. Só que eu fiz um gatinho, mas ficou lindo. Aí eu fiz o outro, mas ficou lindo. Só ficou completamente diferente. Aí eu falei à minha mãe, mãe, tá muito diferente, tá feio. Porque eu sempre pergunto pra ela. Não. Ela falou, esse aqui tá morto, tá sem vida, o outro tá bonito. Tá feio esse. Aí eu... Porque era muito bonito. Aí eu fui e tirei. Aí não consegui fazer de novo. Aí passa a tira, passa a tira, passa a tira. Ficou mais de 6 vezes. Muito mais de 6 vezes. Meu olho chegou a ficar inchado, porque eu tiro com esse umedecido e machuca. Chegou a ficar inchado meu olho. Aí eu falei, chega, eu desisto. Aí eu vim sem gatinho. Tá, saí do banho e sequei. Fala, filha, senta aqui na cama que eu vou fazer o penteado de você. Tá, sentei na cama. Eu já tava assim, ó. Porque minha mãe, ela gosta de fazer aqueles penteados. Porque a mãe faz quando a criança é pequenininha, sabe aqueles penteados que eu invento? Algumas ficam até legais. Minha avó chama de penteado de pudo. Penteado de pudo. Aí, tá, senti no sofá. Aí minha mãe, ah, mamãe tá aqui. Fez dois negócios aqui. Eu chamo de aranha. Aí eu, eu não vou com isso. Você vai? Eu não vou com isso. Você vai. Aí eu, eu não vou com isso. O cabelo é meu, ela. Tá bom. Se ajeita aí. Aí eu faço pecado que você já faça isso em mim. Por favor. Aí ela fez as crianças aqui. Aí ela fez isso aqui. Só que ela tinha feito com uma vontade. Porque ela tava triste. Ela tava com raio de mim. Aí eu... Aí isso daqui tava aqui. Então tava muito pra baixo o negócio. Aí eu tive que... Eu por que não ia pedir as crianças? Na maior parte fazia assim. Aí ajeitei. Essa história é grande. Aí a gente entrou no carro e veio e tal. Aí a gente... Era um túnel. Quando eu fui no passeio da escola. Eu nem sei se eu filmei a parte do túnel. Eu acho que eu filmei. Mas é um túnel que não tem fim. Mais de cinco minutos dentro do túnel. E aí era a segunda vez que a gente tinha errado caminho. Aí a gente saiu do túnel. Seu pai é atrasado pro quartel. Seu pai é atrasado pro quartel. Seu pai é atrasado pro quartel. Saímos do túnel. Perdidos. Ai como se a gente... Do lado contrário. Aí demos a volta. Aí fizemos tudo de novo. A gente perdeu. Viemos. A gente veio. No YouTube Space. Não. Calma aí. Calma aí. Detalhe. Porque quando a gente chegou aqui. A gente já tava meio perdido. Tá? Deixando ele pro quartel. Não tinha retorno. Ele teve que dar um voltão. Pra poder voltar. Porque não tinha. Aí andamos, andamos. Hoje é do dia a dia no Museu da Manhã. Porque tem promoção. Não. Não. Aí... Não. É terça. É terça. Hoje não é terça? Então a gente foi no dia errado. A gente queria falar. Era pra ir amanhã. Aí a gente pensou que fosse hoje. Por isso que eu falei. A gente pensou que fosse hoje. A gente chegou lá. Cadê a Fio? Não tinha ninguém lá. Ai gente. Estranho. Hoje tudo dando errado. Tudo dando errado. Agora pode contar a gente. A gente chegou lá na porta do YouTube. Da primeira vez. No YouTube Space. Aí tipo. Tem até vídeo no canal. Que a gente foi no YouTube Space. Mas a gente não podia entrar. Realmente no YouTube Space. Porque a gente tinha poucos inscritos. Porque a gente só tinha 3 mil inscritos na época. E só com 10 mil pra cima. Pra gente tomar. Naquela bolinha. Ai. Temos todos felizes. Com 26 mil e meio. Vamos entrar. Já arrumamos tudo. Aí. Chegamos lá. Ah. Tem que tocar o interfone. Tá bom. Ah. Tem que agendar pelo site. Fazer cadastro. Aí. Ué. Tá bom. Aí. Entrei no estudo. Detalhe. Ela tinha entrado no site. Mas ela não fez cadastro. Cadê seu? Aí. Entrei. Vi tudo. Aí. Falou. Vão te mandar um e-mail. Pra você poder entrar. Daram até agora. Isso. Daí. O que? Duas horas na tarde. Já são 5. Não mudaram. E meu pai. Só vai ficar gente sem olhos. A gente tem que ficar pra ir em qualquer lugar pra fazer olhos. Não. A gente tava dando uma voltinha. A gente foi na igreja. Alciana. Minha mãe. O que que eu amo? Tá tudo bem? Ela. Ai. Tá passando mal. Ai. Tá doendo. Ai. Ai. Mãe. Senta aqui ela. Quer deitar no bolo da pele? Ela morrendo. Ai. Minha mãe. Vou mandar ela. Ai. 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 Minha mãe. Tá então. A gente vai ficar esperando aqui. Só que tipo. Se a gente for sentando. A gente pelo menos ia ver alguma coisa. A gente vai ficar sentando. Não. É código. Isso é o poder da parte. A gente na loja. Opa. Eu. Primeiro. Ai a gente entrou na igreja. Tá. Ai a gente. Ai a gente. Ai ela com vergonha. Porque tava com a barriga de folha. Ou com vergonha. Porque tava com a barriga de folha. Na igreja. Não pode. Entra o meu óleo de roupa. Primeiro banco que o Guil. Gente. Eu tava morrendo. Tem detalhe. A gente só vai embora. Depois que seu pai sair do quarto que eu via buscar a gente. Na boa vontade. Deixa eu falar. Tá. Ai a gente decide o lanche. Eu quero isso. Eu quero aquilo. Ai a gente pegou um lanche. Eu vi no Subway. Ai ela pediu um lanche. Subway pra viagem. E eu e minha mãe. E eu e minha mãe. Sua mãe não. Nossa mãe. Minha mãe também. Então. Ai a gente foi lá pedir. Ai. A gente veio pra trás. Segurança. Fechou o negócio. Porque ela tava passando a linha do Subway. Ai tipo assim. Ferrou. Ele não vai deixar a gente subir. Porque não é a mesma marca. Ai. Ele só fechou por causa do negócio da vermelha. Porque a gente foi descer. Pra pegar o Subway. Tava aberto. Aquilo. Então eu e minha mãe. Deixa eu subir. Deixa só a calipação. Que bom que a gente comprou coisa. A gente lá já lançou. E aí a gente tá sobremesa. A gente veio um sacudinho. Ai ai. Eu peguei. Ai ai. A gente pegou de olho branco. Que muito bom. E não patrocina gente. Mas se quiser. Então aí olho branco. McDonald's. Gente. A Amanda. Ela é viciada em McDonald's. Toda vez que ele sai. A gente tem as melhores McDonald's. E eu e a Amanda. Ela não. Vamos lá. Toda vez que sai. Então vamos lanchar onde. Vamos McDonald's. Pelo menos. Pelo menos. Eu parei. De pedir o McDonald's feliz. Eu parei. De pedir o McDonald's feliz. Eu parei. Pelo menos. Eu parei com o McDonald's. Eu parei com o McDonald's. Eu parei com o McDonald's. É porque. Os brinquedos eram mais legais. Vinha. Porque. Papai irmão. Com o pônei que brilha. Um pônei que brilha. Um pônei que brilha. Agora não. Agora são bonequinhos. Que eles ficam parados. E aí. Eu fui assim. Eu lembro que eu tinha. Pelo menos o pônei que brilhava. Eu tinha uma hello kitty. E ela soltava adesivo Mentira, era minha Você tinha uma macaquinha que abria pós Eu tinha uma reloquite de cozinheira Que saia um monte de adesivo Porque eu fiquei aqui muito bonitinho E ela tinha chip de coentinha E eu tinha aquele pechinha Eu tinha um monte Que você aperta de vir uma bolinha, sabe? Aí você aperta o botãozinho e ele volta assim um bonequinho Ela tinha dois Mentira Vocês sempre tinham coleção das coisas A coleção era dois Eu mais que ela Porque ela pedia um brinquedo uma vez, outra, outra Eu sonhava, a gente tava tudo A gente tinha aqueles De My Little Pony Ele era muito fofinho As minhas amigas já brigaram na escola por causa disso, tá? Obrigada A criança foi lá e cortou o cabelo da Pony E ela tinha Porque a menina A Luana, quando eu sou a amiga da Lu Ela tinha Harry Não, ela tinha Pinkie Pie, desculpa O Pinkie Pie rosa Aí a menina tinha Harry Só que a menina queria Pinkie Pie porque era rosa Aí a amiga da Luana, nossa, a Pinkie Pie é minha Ela foi lá quando a amiga da Luana tava olhando Até pegou a tesoura Pá, no cabelo da Pony Virou o fone careca Aí a gente foi comprar o presente da nosso negócio Tá, aí a gente foi lá É uma galoche Porque ele gosta de galoche O Minica A gente vai comprar presentes Tá, a gente vai lá Quase 70 contas É uma galoche Aí a gente ainda tem uma hora A gente vai bater perna Não dá pra ir O meu vídeo é tão difícil E tanto que divertido Eu espero que vocês tenham gostado Se você assistiu a brincadeira Deixem o seu like aqui embaixo Se inscrevam no canal Compatirem com seus amigos E beijinhos pra vocês Oi? Ah é, marquei um horário pra gente E eu tô me esquecendo Não A produção Aí ela Ah é, marca um horário pra gente Não, não, não O que a produção tá falando Ah, eu não sei No Instagram, gente Sai a gente no Instagram No Instagram é É É Não, gente Eu falei Não, é É Eu falei Eu falei pra marcar um horário pra gente Porque ela não sabe Ela não marca A gente quer É É É É E o meu É Arroba Tomás Vem 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 Vem